Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Dino, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Yu-Gi-Oh! Tag Force 1 com Deck Dark versão 2, porque a versão 2 eu já tinha feito um deck parecido, acho que no ano passado, inclusive. Não lembro quando exatamente, mas foi no ano passado. Uma versão 2 desse deck, para Deck Force 1, eu fiz decks dark sem outros jogos, mas essa é a versão 2 do Deck Force 1. Nossa, é uma confusão, né? Bom, esse deck tem como base vários efeitos. O Dark Blade é uma carta que eu coloquei, mas você pode trocar se você quiser. Vou botar outro monstro, outra fusão dark que você quiser, tipo Skull Knight, por exemplo. Mas eu coloquei o Dark Blade porque eu gosto dele, é uma carta que eu gosto bastante. E, bom, é isso. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like, e ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos. E, falando sobre não ter tido vídeo na semana passada, é que basicamente eu passei por uma coisa na minha vida pessoal. A minha mãe, ela acabou adoecendo aqui em casa. Não é nada grave, tá? Não se preocupem. Se tiver alguém preocupado, não precisa se preocupar, não é nada grave. E eu tive que cuidar dela, então eu tive que dedicar toda essa semana a cuidar da casa e cuidar dela. Porque eu moro com a minha mãe, por enquanto, claro, onde eu espero comprar a casa para mim. Mas eu moro com a minha mãe, então quando ela fica doente, eu tenho o dever de cuidar dela. Poxa, é o mínimo que eu tenho que fazer. Ela é a minha, a minha gente, a minha mulher que me deu a luz. Eu, eu, o mínimo que eu tenho que fazer como filha é cuidar dela. Então eu espero que vocês entendam essa semana que eu fiquei fora, porque realmente não dava para gravar. Eu tinha a casa para cuidar, eu tinha a minha mãe, eu tinha a minha irmã também, que tem uns problemas psicológicos que eu tenho que dar atenção. Então, espero que vocês entendam. Bom, o resto é isso. Fique com dor. Fique com dor. Fique com dor. Fique com dor. E aí E aí E aí Que o estarei Daigo-me E aí E aí Jovei Móis gai garra Eu vou dar um Eu vou dar um O que eu vou dar um E aí Eu vou fazer o futebol de arma. Eu sou o futebol. Eu vou chamar de monstres. Eu vou chamar de monstres. Terminando. A CIDADE NO BRASIL É o meu turno. Eu sou do meio do seu senhor! Eu sou o seu Dr campo! Você é o seu DrO Banjo! Eu sou o DrEdo! Você está em mago! Você está em mago! Você está em mago! Você está na sua��a! Você está nos sentindo! No turno! O que é isso? Ah! O que foi isso? Não! É a minha turn! Droga! Set a monster! Enda a turn. Outro! Reverse card! Cauter trap! Outro! 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 O que é isso? Então tá aí, esse foi o duelo, vocês entenderam mais ou menos como é que funciona o baralho, basicamente se usufruir dos efeitos separadamente. Bom, uma coisa também que eu quero deixar em adendo é que sexta-feira agora vai ter um vídeo que não vai ser de Yu-Gun, vai ser de uma série nova que eu tô tentando colocar no canal de um jogo que eu gosto muito. E, bom, espero que vocês também curtam. Então fiquem com, eu lembro vocês novamente de se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda quarta e sexta aos meio-dia e a cada duas segundas tem um short. O short, que era pra ser da segunda passada, eu vou postar na próxima, né? A gente teve todo esse problema aí na minha vida pessoal, eu tive que parar tudo. Então, eu perdi o ritmo, então eu tô voltando a pegar no ritmo, né? Eu tô gravando esse vídeo no sábado e domingo, pra postar aí na quarta e na sexta dessa semana. Nessa quarta e essa sexta. Então, eu tô tentando, tô voltando aos pouquinhos ao ritmo do canal, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!